Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui pra gente jogar Yooka-Laylee and the Impossible Lair, é isso aí rapaziada, é o jogo novo aí dos criadores do Banjo Kazooie Vocês jogaram o Banjo Kazooie cara, cara que sensacional, Banjo Kazooie, Banjo Tui, dois jogos espetaculares lá do Nintendo 64 Tem no Xbox One aí, se você tiver aquele Rare Replay, tem pra comprar no Xbox One normal também lá na Store da Live Cara, então compre se você não jogou, mas a gente aqui com o novo jogo deles né, eles tinham feito lá o Yooka-Laylee né Que é como se fosse a nova franquia baseada no Banjo Kazooie, o primeiro que eles lançaram lá que era pra ser uma plataforma 3D Bem no estilo do Banjo Kazooie, foi mais ou menos, não foi tão bom assim, mas agora eles lançaram um outro chamado, a continuação né Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que é um pouco diferente, que é mais um jogo de plataforma 2.5D que a gente costuma chamar né Então, vamos ver, eu não joguei ainda esse, não sei como é que é Eu tô aqui com a demo, a demo acabou de sair na PSN, também deve ter saído nas outras plataformas aí, no Xbox No PC eu não sei se tem esse jogo, mas deve ter, então dê uma olhada lá, procure essa demo e jogue Vamos ver aqui juntos, vamos ver como é que tá, se eles tem mais sucesso fazendo jogo de plataforma 2D do que o de 3D Que foi mais ou menos, não é ruim, é um jogo da hora, mas não é o que a gente tava né, a gente tava esperando o novo Banjo Kazooie E até que foi, só que faltou inovar, eu diria assim né, ficou muito parecido ainda com jogos antigos Mas, mas é da hora, é legal, é legal, vale a pena, mas né, com preço de desconto, não com preço cheio Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ser esse, como eu falei, eu não joguei, eu sei que é uma plataforma 2D 2.5D né, porque os personagens são tudo em 3D e tal, e se eu não me engano vai ter alguns elementos de profundidade Mas vamos dar uma olhada aqui, como é que vai funcionar, estamos aqui controlando o Yoka e o Leile aí né O morceguinho e o camaleãozinho, é muito bonitinho né, por mais que né, você não tenha o estilo, esse estilo cartulhesto que eles tem Cara, é muito da hora, e é bem representante do próprio Banjo Kazooie né, é muito da hora Então é o Capitão B, vamos passar a historinha aqui, depois vocês veem né, o que interessa agora é o gameplay Esse tipo de jogo é a historinha, a gente caga né, o mesmo que a gente caga né Então vamos lá, tem aí a Rainha Abelha e o Zangão ali, o Zangão cara horroroso né, veio pra caramba O que é isso Zangão, o que é isso Zangão, você tá de sacanagem com a gente, muá ha 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 Eu estou apenas me aquecendo, ah é, filho do mamãe, então vamos lá, aperta o X pra pular Que bom que é o X pra pular né, vamos lá então, vamos embora Estamos aí controlando, dando um pulinho, olha aí, da hora, um joguinho de plataforma, os controles parecem bem Dá pra você controlar ele no ar, pá, ele voa alguma coisa, usa um morceguinho pra alguma coisa Se usa a gente ainda não abriu, vamos lá, pula, segura na cordinha Show de bola, eu sou, sou meio suspeito, acho que eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos Mas eu sou meio suspeito pra jogar jogo de plataforma, que eu sou muito, eu adoro, cara, eu adoro o, cara Donkey Kong Tropical Freeze, se você não jogou, agora tem ataque, ah, pra abrir, ah, entendi Ah, e daí quebra, ó, e daí também pode, pode rolar também, e aí rola por mais tempo, se eu segurar Não tem que apertar o, tá, entendi, 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 entendi o que acontece Olha ali, o inimigo, vamos ver como é que ele vai morrer Opa, ah não, tá, o Boris, o nome do inimigo é Boris É bom, bom nome, bom nome Mas como eu tava falando, Donkey Kong Tropical Freeze lá no Nintendo Switch, cara Que jogo maravilhoso, cara, que jogo maravilhoso E agora, ó, pulei errado, tá, tem que rolar e depois pular, é isso A gente rola, ah, dá pra pular no meio do rolo, olha lá, ó Ah, rapaz, táticas, táticas avançadas aqui, que isso, hein Ó, ah, eles me ensinaram só agora, não era pra ter feito isso antes, hein Ah, rapaz, aqui é, eu falo, eu sou, eu sou craque em jogo de plataforma Vamos lá, a abelhinha tá aí, a abelhinha, muito bem, você está aqui, agora, ah, meu Bitalion Em português não funciona essa palavra, que é um batalhão, né, tipo, não funciona, abelhão, sei lá, não funciona Vamos lá, vamos ver agora, será que é chefão já? Não, ele deu uns raios, tá bom Vamos ver o que vai acontecer, vai continuar a fase, né, porque, sei lá, não tem nem 5 minutos de gameplay ainda Ih, rapaz, agora tem uma armítia A gente nunca vai passar daquilo vivo Você precisa realmente que o Capitão B seja derrotado? Talvez ele, legal, o humor é da hora, tá falando, tipo, ah, talvez ele seja um bom controlador, um bom imperador aí pra gente, né Por que a gente não deixa ele, é, cair, né Ela falou, não, não tenha medo não, sua galinha, né Pode usar o meu Bitalion aí, meu escudo de Bitalion, que eles vão tomar dano por você Ah, é tipo, é tipo power up, né Ah, que massa, beleza, muito obrigado, rainha abelha Da hora, o humor, né, bem Vamos lá, Yuka, vamos testar isso aí Yeah, vamos ver Beleza Opa, opa Ó, opa, ah, dá pra, ó Ó lá, ó lá, ó lá Ah, da hora Isso aqui a gente, é tipo, acho que é um modo que a gente fica, tipo, invencível Por um tempinho, né, é o que tá me parecendo, pelo menos Pula aí na cabeça dos bichinhos Ai, caramba É, mas acho que tem, tem o número contado Porque não, não parece que tá diminuindo, né Né, porque Tá vendo que ele tá saindo um por vez ali Mas não tem, tipo, um número Talvez seja só por essa parte aqui, né É, porque parece que foi meio que um power up Tipo a estrela do Mario, né Cheaters Vocês não teriam conseguido É, invencibilidade, é isso aí Legal quebrando a quarta parede Que a gente usou um hack, né Mas vocês estão esquecendo de alguma coisa Agora é o Hive Mind Aí, que é o controle mental, né Só que Hive é, tipo, colmeia em inglês, né Então, outra piada que não funciona em português, galera Muito... Esse é um problema de humor Quando você vai traduzir humor É complicado, principalmente pelos Humores, assim, desse tipo Que é meio robinho Ih, rapaz Ele roubou o nosso poder de invencibilidade Ele usa muito trocadalho do carilho, né E... É difícil traduzir trocadalho do carilho Por causa da diferença na língua, né Mas tá aí, vamos lá Tá bom Ele ficou triste Porque eles roubaram Ela tá triste Olha que triste Ela tá, ó Ó, rapaz Ih, rapaz Seu monstro Ih Falhou Tá sem poder Ele precisa recarregar Ele vai, é... Escravizar todo o Stingdon Ó, de novo Ô, nossa É chique É kingdom, né Meu Deus do céu É cheiro de trocadalho do carilho Se você entender inglês O jogo vai ser bem mais divertido Já tô percebendo, né Por conta da... Da linguagem E das piadinhas, né Ó, porta de... De chefão Vamos lá Vamos ver como é que são os chefões Esse jogo Tá até agora legal Divertido Plataforma Nada demais, né Tudo bem que isso aqui é a demo, né Mas... Né É um jogo normal Tá parecendo Igual eu falei do outro jogo Parece ser um... Um jogo divertido Mas que... Não inova E não traz Aquelas... Pô, aquele negócio que... Como eu falei, gente Quando você joga o Tropical Freeze Você sente Quando você joga o novo Mario Você sente Sabe, é um jogo divertido Vamos ver como é que é o chefão Tá aí Agora o Hive Mind Está recarregado Aqui que eu posso, né Dar um chute nas suas bundas Nós já te derrotamos de novo É... E nós vamos te derrotar de novo É isso aí Ah, você não vai ter... Tá bom Chega de piada Ai caramba Ah... Olha só Quando eu tomo uma porrada Tá, dá pra gente pular na cabeça dele agora Tá Ó, ele disse que não machucou Mentiroso Mentiroso Nossa, eu passei por cima na cagada Aquela ali Pra passar por baixo Ah, bosta Beleza Vem aqui Ah, legal É tipo Sonic, né Se você tiver uma... O morceguinho Você está... Esse é imortal Tá bom Tchuu Tchuu Aí, rapaz Rapaz, hein Tô craque, hein Ah, é Quer dizer, ele não tem tempo pra isso Você não tem tempo pra tomar porrada Seu bosta Aí, conseguimos Vencemos Facinho Ultra mega fácil Então o jogo que der... Aí, ó Se você quiser... Se tiver um filho, alguma coisa É um jogo da hora, né Pra dar pro seu filhinho aí E tal Priminho Caraca Rapaz Essa eu me tomei um cagacinho Vambora Não, não, não bata Droga Volta aqui, morceguinho É o Leila, né O Yoka é o... É o... É o camaleão Vamos lá Ai Ai Tá, legal Dá pra dar um... Dá pra dar uns girinhos no ar Aí fica mais um tempinho Meu caramba Eu não sei o que fazer aqui Tem que ser na volta, eu acho, né Então é agora que eu tenho que subir, ó Vamos lá Piu Piu Aê, Jean Sou bom em jogo de plataforma Tá bom, vai Usa a visibilidade Cadê? Não Cadê o meu morcego? Droga Vai lá, vai lá, vai lá Ai, meu Deus Vamos lá Meu Deus, fudeu Vamos Ai, meu Deus E o inseto gordo Esmagou a minha cabeça Ih, vamos ver o que acontece Quando a gente morre Ah, a abelha me salvou Ah, é Tá bom Muito obrigado Ah Try spinning Tá Legal Já ficou Eu tava falando Você dá pro seu filho Não sei o que Já Né Não é tão fácil assim Mas é sempre isso, né Você fala o bagulho Não dá assim Parece que o universo ouve E você tá ferrado Logo depois É sempre assim, mano Você tá jogando bola Fala Ah, eu acho que eu não vou tomar Onde que a gente foi? Era pra gente morrer Hã Rápido Não fique só aí Você precisa retornar Para o Royal Sting E parar o Capitão B Ah Não podemos chamar De um empate Ah 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 Tá bom Ele tá Ele vai controlar as abelhas Ah E ele vai conquistar Todo o reinado Se ele não conseguir isso Beleza Mas aquele impossible Lair é impossible É Realmente Ele é impossível Então você tem uma chance Sem o B-Talion Ah, beleza Você pode tirar todos os capítulos Com o Improviso B-Talion E você pode salvar Ah, ok Ah, então ele tá Era Acho que era uma morte programada A gente tinha que morrer E aí a gente vinha pra cá E ela tá dando a historinha, né Ela tá Acho que aquela fase lá É a fase final do jogo Pero que eu tô entendendo Né E agora ela fez isso aí Ela vai separar Os mapinhas Ah, da hora E daí a gente vai passar Fase 1 Fase 2 Tipo o Mario mesmo, né Pode ver que tem tipo um Ah, que da hora, mano Vai abrir tipo Overworld Que eles chamam, né Eu sempre esqueço o nome Mas é tipo Overworld Eu acho que é Você conseguiu E ela tá caída Rápido Não fica aí Caída no chão Igual ela falou pra eles antes E de certo A gente vai abrindo Novas habilidades, né Ah, da hora, mano Da hora Legal Legal, mas então Eu acho que é isso aí, mano Eu vou encerrar por aqui É uma demo isso aqui, né Já deu pra ter uma noção Bem grande aqui De como o jogo vai ser Parece que é um jogo De plataforma Divertido Gráficos bem bonitos, né Como vocês podem ver Eu acho Muito bonitinho Esse tipo de gráfico Eu sou pirado Nesse tipo de estilo Assim Mais cartunesco E o jogo é divertido, cara É um jogo de plataforma Divertido Dá pra você jogar aí Como eu falei Com o seu filho Jogar com as crianças Jogar com a mulher É É isso aí, cara É um jogo da hora Pra passar um tempo E pra você se divertir Testa aí Vê se você gosta Testa a demo Tá disponível, como eu falei No Xbox E no Play, é certeza No PC eu não sei Mas dá uma olhada E eu acho que também deve estar Porque esse jogo Tem pra todas as plataformas Sei que tem pro PC também Eu só não sei Como é que tá funcionando Esse esquema de demos No PC hoje em dia Que é tudo Steam É... Epic Store Então eu não sei Como é que funciona Demo No PC Hoje em dia Mas nos consoles Você pode achar aí facilmente E eu recomendo você testar Beleza? Mas é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Outros jogos Que vocês querem ver Que a gente trazer no gameplay Lançamentos É o que vocês querem ver Que a gente trazer Aqui pra mostrar pra vocês Um pouquinho do jogo É... E também não esqueçam De deixar aquele Joinha maroto Pra gente aqui na divulgação De seguir As nossas redes sociais E também De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar O outro conteúdo Que a gente posta aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo E também... Tchau 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 Tchau